Vamos abrir aqui o Prime Electrum Player's Pack. Esse é alguma coisinha só para testar. Walkout! Anda! É já o primeiro! Vamos! Anda! Anda! Suíça! Cedemos, Zacarinha! Vamos! E acho que é tradable! Vamos! Zacarinha! Vamos! Coisa linda! É o primeiro e é na minha conta! Vamos! É da Suíça! Coisa linda! Ui, ui, maltinha! Num pack Prime Electrum Player's Pack! Traderball! Vamos! 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 Otávio Tots é bom! É uma carta que corre, não é? Que é a Lini, ok! É o primeiro 86+. É o primeiro! Anda lá! Oh, Black! Ok! 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 Temos fodder! Maltinha, faltam dois, três, seis player picks e precisamos de mais um 86+, ou de uma carta verde, ok? Anda lá! Anda, batei que tu bates bem! Anda, batei que tu bates bem! Está lá! Anda! 87! Está lá! Bateu bem! Coisa linda! Bem, foi que é a Lini, a Chesnik, dá logo Green Link, é top! E ainda um All Black, dois guarda-redes, mas não vamos reclamar, não é? Bateu três walkouts em 25 player picks, aliás, 21, ainda faltam quatro. Bora! Anda lá aí! Faltam três! Dá lá um verdinho! Oh, Kane! Vamos! Harry Kane! Já são quatro! 86+, em 23 player picks! Muito obrigado, Rodrigues08, Bruno Almeida e João Rodrigues pelos subs no YouTube! Golová! Let's go! É o segundo! É da Rússia! Vai ser encavada! Vamos! Golová! Já são dois! Zakaria e Golová! Anda! Anda! Coisa linda, meu! Coisa linda! Já são dois aqui, então! Anda lá! E aí? Escoze! Bernardo Silva! Está nice! Ok! Mais um walkoutzinho! Coisa linda! Anda! Tenho a certeza que vai vir agora aí um já já e... Vai alegrar a malta! Chesnik! É repetido, mas não interessa! Vai servir para fazer o Diogo Jota, certamente, não é? Sonho contigo! Bora! Faltam três! Um, dois, três... Ok! Deu o Royce e Bonucci! Tens um Chiellini! Oh, oh, oh... Oh, sonho contigo! Queres o Bonucci por causa das químicas? Acho que compensa mais o Bonucci! Pec 83 mais 25 jogadores! Anda! Festival of Football incoming! É walkout! Não é Festival of Football! Como assim? Vem ao Black! 91 mais! Pode ser que o Pec ainda seja bom, dependendo do fodder! Mas isto... Isto... Isto não correu bem! Isto não correu bem! Nossa! Nossa! Oh, meu! Eu diria que o Pec foi ok! Porque vieram muitos jogadores de Alto Varol! 91, 90, 88, 87... Quer ver os duplicados? 84... Não, não, não... Small, small, small... Small W... Small W... Small W, eu diria! Bora lá! Pec Mega! É o terceiro de 4 da Prediction! À procura de um Festival of Football! E temos aqui um walkout! Mas não é Festival of Football! É argentino! Extremo direito! De magia! Messi nunca vem Messi! A Prediction paga no sim! Ok! E apenas 36 pessoas apostaram no... 36% no sim! Parabéns! Aí quem apostou no sim! Ganhou bastantes pontos! GG! Easy points! É verdade! Easy points! Easy points, meu! Ainda vem Burki atrás! Martínez! Ok! Nice! Bora! O último pack mega raro para esta Prediction! À procura então de um walkout! A um jogador Festival of Football! Em 3! Em 2! Em 1! Anda! Anda para ter que tu bates bem aí! Bate verdinho! Walkout! É gold! Não é Festival of Football! Mas olha! Está lá! É um walkout! É central! É o Piquet 86! Mesmo ali no limite do walkout! E paga então no sim! Obrigado a todos que acreditaram! Obrigado a todos que acreditaram! Coisa linda! Nossa, Alfonso! Meu Deus! Esse Puky tem que ficar quietinho! Meu Deus! Dei-lhe uma caçada nas pernas que é para cortar as canelas ao homem! Olha! Trade a bolzinho! Not bad! Back ultimate! À procura de um jogador! Festival of Football! Andei! Dá-nos um verdinho! Bora lá! Walkout! Não é da nova promo! É um man of the match! Lucas Piazon do Braga! 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 Olha a tua gente! Braga! 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 A pergunta é... Pode vir jogador da promo atrás disto? Essa é a pergunta! Essa é a pergunta! Can't say foe! Como é que é, crack? Qual o meu time? Ah... Bournemouth? Up the fucking cherries! Faltinha! Nem vou carregar! Quero ver se vem aqui alguma coisa atrás! Anda! Piazon! Anda Piazon! Pode vir alguma coisa atrás aqui disto? Hã? Ou isto é um pack ultimate da Wish? Anda logo pá! Vou carregar então! Foda-se! Pode vir um jogador UCL Matip? Não é? Em Portugal não tenho equipa! Eu não acompanho muito futebol português, meu! Já desanimei do futebol português, infelizmente! Bem! Nossa Senhora! Aliás, vou abrir estes packs megas agora! Vou só deixar os dois de 100k e os dois ultimate! Vamos abrir agora os mega packs aqui na minha conta! Walkout! Ai, ai, ai! Espanhol! Hum... Jordi Alba! Ok! Jordi Alba! Abra os PC packs e Mr. Martins põe exclamação Discord! Partilhas a tela pelo Discord e abrimos! Ok! É verdade, Renato! Isso é que é um bocado triste! Tipo, literalmente, eles fazem o conteúdo de uma forma que no final do jogo toda a gente tem tudo! E depois é isto, meu! E depois é isto! Tá! 4 packs ultimate não sair um walkout! Nem um jogador 85, na verdade! É pá! É... É muito triste, meu! É muito, muito triste! Pack de 50k! Anda, EA! Anda! Dá-me dos verdinhos! Anda! Tu és capaz! Verde-limão! Walkout! Não é verde, mas é um gol do walkout! É brasileiro! Guarda-redes! Alisson! Não é mau! Alisson não é mau! Não pega de 50k, ok? É untradable! Porque é daqueles jogadores que têm que marcar 20 golos, 15 golos, 10 golos! Os marcos, os milestones do Euro 2020! Por isso, pá! Não é mau! É untradable! Vai para um SBC de qualquer forma! Ahm... É bem-vindo! Ainda vem Sancho atrás, ok? Isto não é nada mau para um pack de 50k! Atenção! Já vi packs de 125k! Para serem muito piores! Ok? Por isso, muito bom para este pack aqui! Muito bom mesmo! Maltinha, está feio, mano! Isto está muito feio! Uau! Delicto! Vamos! Vamos! É da Holanda! É da Juventus! É um craque! Let's go! É dos bons! Delicto! Vamos, Iei! Vamos! Vamos, Iei! Vamos! É laranja mecânica! Laranja mecânica! Desta cor! Let's go! São quatro! Malti, sei um dos bons! Sei um dos bons! Coisa linda, meu! Temos então aqui praticamente tudo repetidos! Meu Deus! Vamos à segunda player pick! Ok, Zacaria! É o segundo jogador aqui nesta conta! E é o nosso quinto jogador do Festival of Football! Zacaria, 91! Let's go! Não vai ter um grande futuro, mas... Já é um jogador da promo! GG! Muito, muito bom! Vamos à terceira player pick! Delicto outra vez! Vamos! É mais um! É repetido! Mas que se lixo! Dá para um SBC! Maltinha é mais um jogador da promo! E as player picks parecem que estão finalmente a funcionar! Já são seis! Só delicto são dois! Jacaria são dois! Golovance são dois! Coisa linda! Mas infelizmente é repetido este delicto! Vamos abrir mais cinco player picks, Maltinha! Cinco! Sone! Vamos! E aí vamos! Bem, siga, siga então! Player pick 85 mais! Anda, E aí! Anda para ter que tu bates bem! Salah! Yazici! Ok! É mais um! Pagou a prediction! Yazici! Será que ele vai faturar no próximo jogo da Turquia? A malta da Turquia prometia tanto! E infelizmente não se bateu bem contra a Itália, não é? Não conseguiu marcar sequer! Mais um jogador da promo! Mais uma garantia! 85 mais à procura de mais um jogador da promo! Salah! É Zacaria! É o monstro suíço! Vamos de mais um jogador da promo a sair na player pick! Garantia! Improvável de levar upgrade! Não vejo a Suíça fazer três vitórias! Especialmente depois do primeiro jogo! Mas! Nunca se sabe! Ok? Nunca se sabe! Será que bate bem? Vamos a mais uma player pick! Yazici! É o jogador da promo! É Ferdin! É mais um! É da Turquia! Hoje é dia de comer kebab! Vamos embora! Coisa linda! Yazici! Está lá! Bem! Isto é o décimo primeiro que tiramos aqui! Desta promo! E é então mais um 92! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri